Salve, salve, galera do bem! Tudo bom com vocês? Mais de 70% do nosso planeta Terra é coberto por vastos oceanos. E como passamos a maior parte da nossa vida em terra firme, nem sequer sabemos quais segredos e mistérios estão escondidos nas profundezas destas águas. Muitos aventureiros enfrentam essas profundezas tenebrosas, realizando expedições em busca de novas descobertas. E são poucas as pessoas que conhecem a história real deste reino subaquático. Alguns descobrem naufrágios de séculos atrás, outros encontram misteriosas criaturas nunca vistas antes. E alguns têm até a sorte de encontrar tesouros perdidos. Independentemente do que a descoberta possa ser, existe um certo elemento de incerteza e perigo quando se aventura neste desconhecido mundo aquático. E hoje, seu canal Fique Ligado te trouxe descobertas recentes bem misteriosas que deixaram os mergulhadores chocados e que você precisa vê-las para acreditar. Mas antes de começarmos, já deixa aquele like gigante para fortalecer o canal. E claro, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações para receber mais vídeos como este. Vamos nessa! Sobrevivente de um naufrágio Uma das piores coisas que pode acontecer a qualquer pessoa a bordo de um navio ou barco é passar por um naufrágio. Embarcações modernas podem resistir às mais severas condições e ainda possuem protocolos de emergência para prevenir tais situações. E mesmo assim, ainda existem momentos em que a mãe natureza mostra seu verdadeiro poder e transforma a maioria dos navios em destroços marítimos. E a taxa de sobrevivência nestes casos é de 1%. E depois disso, mergulhadores são enviados ao local, em sua maioria, para recuperar os corpos. Mas existem exceções. Neste caso de um naufrágio de uma grande embarcação, um dos tripulantes conseguiu sobreviver e esperou os mergulhadores por três dias. Harrison O'Kenny, chefe de cozinha de uma tripulação de 12 membros, nunca imaginou que enfrentaria as piores 60 horas de sua vida quando embarcou na costa da Nigéria em um belo dia. Depois de encontrar com ondas violentas, o rebocador virou e afundou a 30 metros de profundidade. Harrison conseguiu se manter vivo durante três dias e quando uma equipe de mergulhadores foi enviada para lá, eles não tinham a esperança de encontrar ninguém com vida. Os mergulhadores então ficaram chocados ao encontrar Harrison vivo e respirando. Felizmente, eles tinham uma máscara de oxigênio extra e então conseguiram resgatar Harrison, que viveu para contar esta história. Este homem é realmente sortudo. Estátua de Moai Já sabemos que estas icônicas estátuas de pedra são encontradas na ilha de Páscoa, tradicionalmente chamadas de Moais. E existem mais de 900 desta na ilha localizada no sul do Pacífico. Enquanto seus verdadeiros propósitos ainda continuam um grande mistério, o povo Rapanui, que viviam na ilha de Páscoa, dizem que os Moais foram esculpidos à semelhança de ancestrais divinizados. Estas estátuas foram construídas em algum momento, entre 1250 e 1500 d.C. Os Moais chamaram a atenção do mundo por longos anos. Mas existe um Moai específico, que é diferente dos outros. Este fica debaixo d'água. A estátua de 7 metros de altura é semelhante a algumas em terra. Mas ninguém é capaz de responder o que ela faz aqui. Qual o propósito desta estátua? E como ela acabou debaixo d'água? E a partir desta descoberta, estas questões esperam respostas. Existe uma teoria que diz que poderia ser um acessório de algum filme fracassado e que foi simplesmente jogado no oceano. Será? De qualquer forma, quando os mergulhadores a encontraram, muitas questões foram levantadas. E claro, esperamos que sejam respondidas no futuro. A lagarta do mar O fundo do mar por si só já é assustador. Mas adicionar criaturas misteriosas deixa esta experiência ainda mais assustadora. E por mais corajosos que os mergulhadores sejam, encontrar uma criatura estranha lá embaixo é muito sinistro. A lagarta do mar, como é chamado este novo organismo encontrado, vive a uma profundidade de 3 mil metros. Essas criaturas de aparência assustadora só foram descobertas recentemente, em 2007. E até agora, os cientistas não conseguem explicar nada sobre ela. Esta lagarta do mar se assemelha um pouco à lula com seus tentáculos e com a minhoca pelo seu corpo. Ela mede cerca de 8 centímetros e possui 25 membranas translúcidas que movem o seu corpo. Uma vez que são encontradas em níveis tão profundos, robôs especiais são usados para capturá-las e trazê-las à superfície, enquanto são preservadas no formol. As profundezas dos oceanos, sempre surpreendendo com criaturas bizarras, nunca vistas pelo homem. E esta é uma delas. Montanha de lixo Enquanto o mar engole muitos itens valiosos por meio de naufrágios, ele também coleta muito lixo que a humanidade produz diariamente. A triste realidade é saber que embora possamos descartar adequadamente nosso lixo em nossas casas, grande parte dele inevitavelmente chega aos oceanos. Você sabia disso? Então isto causou um grande impacto negativo nos ecossistemas marinhos do mundo. Richie Rohner é um mergulhador apaixonado da Inglaterra que mora na Indonésia. Ele mergulha regularmente e já fez grandes descobertas e sempre grava seus mergulhos, nos mostrando a vida subaquática. Mas em 2018, ele fez uma descoberta surpreendente na costa da Indonésia. Rohner descobriu grandes faixas de lixo plástico. E desde então ele vem documentando este problema presente, na esperança de encorajar as pessoas a encontrar uma solução, antes que mais oceanos do nosso planeta sejam para sempre envenenados e poluídos para a vida marinha, bem como também para os humanos. O som misterioso No verão de 1997, um grupo de cientistas oceânicos e atmosféricos identificaram um som estranho de baixa frequência e, claro, durante muitos anos permaneceu inexplicável. Ouça este som. Hoje em dia, investigações continuam sendo feitas para descobrir do que se trata este fenômeno. Este som está sendo emitido em algum ponto ao sudoeste da América do Sul e, por suas características, os cientistas acreditam se tratar de algum animal subaquático. Mas nenhum animal conhecido pelo homem emite tal som. Ao chegar em um beco sem saída, os cientistas então decidiram que a fonte do som misterioso era apenas um iceberg. No entanto, algo nos diz que ninguém quer admitir a existência de uma gigantesca criatura ainda não descoberta. O que você acha? Nos conte aí embaixo nos comentários. O SS Montgomery Frequentemente, naufrágios são encontrados nas profundezas do mar. Mas, às vezes, eles até aparecem nas costas, levados pela maré. E o SS Montgomery está visível aos moradores da pequena cidade litorânea de Charnes, do Reino Unido. Um naufrágio da Segunda Guerra Mundial. Seus mastros enferrujados adicionam personalidade à área, mas também servem como lembrete do que está debaixo d'água. Quando afundou, o SS Montgomery carregava 1.400 toneladas de potentes explosivos que ainda estão perto do local do naufrágio. Se acidentalmente ele explodir, poderia desencadear um tsunami de 15 metros de altura. Uma vez que os destroços contêm tantos explosivos, torna impossível qualquer esforço de recuperação. O SS Montgomery continua sendo um cenário permanente desta pequena cidade inglesa e será por muito tempo. Tesouro de Prata Se tem uma coisa que motiva os mergulhadores a se aventurarem nas profundezas do oceano, é tesouros e artefatos perdidos. Encontrar algo assim é incrivelmente raro e muitas vezes perigoso. Os poucos sortudos que fazem essas descobertas terão suas vidas mudadas para sempre. Este era o tesouro do SS Garçopa, que afundou também na Segunda Guerra Mundial. Ele era usado como um navio de carga britânico, mas foi afundado por um torpedo disparado por um submarino alemão. Ele permaneceu no fundo do mar por mais de 70 anos, mas sempre foi conhecido por conter 48 toneladas de prata pura a bordo. O governo britânico contratou uma empresa de exploração de águas profundas, com sede nos Estados Unidos, conhecida como Odyssey Marine Exploration, para recuperar seu tesouro perdido. E a expedição foi um sucesso. A equipe conseguiu recuperar as 48 toneladas de prata. E a melhor parte da exploração é que da época até hoje, o tesouro britânico valorizou 80%. Acredite ou não, uma lagosta espalhou artefatos antigos e ajudou os cientistas a encontrar uma misteriosa civilização submersa. Não, não, este não é o começo de um novo filme, mas sim, uma história verídica que aconteceu na Inglaterra. Os pesquisadores acidentalmente notaram como uma lagosta puxava de sua toca pedaços de escombros na costa da ilha de White. Por este motivo, eles decidiram explorar melhor a área. E como resultado, em segundo plano, eles encontraram um assentamento mesolítico de cerca de 8 mil anos de antiguidade. Várias vezes mais velho do que as pirâmides egípcias. E um fato ainda mais surpreendente é que os arqueólogos encontraram madeira perfeitamente tratada, vigas de construção e até mesmo um vestígio de quem sabe lá, dos primeiros navios do mundo. Isto então significa que nossos ancestrais eram mais avançados do que imaginávamos. E na realidade, na profundezas dos nossos oceanos, existem ainda muitos mistérios e segredos a serem descobertos. Com certeza ainda vai nos revelar coisas muito misteriosas ao longo do tempo. E por hoje, é só. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.